E aí DJ Lucas, tá valendo? Inteligente e cauteloso Nós é tranquilo e calmo Tá em todas as quebradas Mas sem flash pra não deixar rastro no mundo Moderno habita social, o monetário fala alto O segredo do sucesso, humildade na mente Coração blindado, campo taminado, becos e viela Também tem lá seus mandamentos Verão de ética do crime Caminhando pra não voar cabelo Mas virando a moeta, hoje é 12 Bucanado, verde na blanche a profosta Com fraternização, frase maior de 18 No fim, erotismo e firma, só que ó Sei que nem tudo tá bom toda hora E na mão tapio e agir sim, mostra Que ó, se for pra te ver cair Pra logo depositar toda errada Mas eu sei quem me guia, nunca dorme Para o mar, meu senhor põe o limite E me saco de anjos que protegem Bem mais que ferem os caribis Já caiu zero, aviso, mora só, olha meu Guarda-roupa, com qual que eu vou Se o assunto é vestuário, 4M também é enjoador Tá calando, tô desacompanhado Hoje só quero uma pra cair de jet Tô de ciclone, meu peão Então tá nos pescoço de ronete Família em primeiro lugar No bem material, eu não me apego Na vida aprendi que pra chegar no 10 Tem que começar do zero Hoje em dia o que é zero É a quilometragem das naves Tem que começar do zero Minha vida é cena de cinema e que entra na plateia Que vai à loucura Família em primeiro lugar No bem material, eu não me apego Na vida aprendi que pra chegar no 10 Tem que começar do zero Hoje em dia o que é zero é a quilometragem da nave Que apelida de fuga Minha vida é cena de cinema e que entra na plateia Que vai à loucura Minha vida é cena de cinema e que entra na plateia Que vai à loucura Felizante e cauteloso Nós é tranquilo e calmo Em todas as quebradas Mas sem flash pra não deixar rastro No mundo moderno habita social O monetário fala alto O segredo do sucesso Humildade na mente e coração blindado Campo tá minado, becus e viela Também tem lá seus mandamentos Perante a ética do crime Caminhamos pra não voar cabelo Mas virou na moeta Hoje é 12, bucanado Verde na planta e a profosta Com fraternização, frase maior de 18 No fim, erotismo e firma, só que rola Sei que nem tudo tá bom toda hora E na mão tá piu e agindo sem mostra Que eu se for pra te ver cair Pra logo depositar tua derrota Mas eu sei quem me guia, nunca dorme Para o mar, meu senhor põe um limite E me socorre de anjos que protegem Bem mais que ferem os calibre Já caiu zero hora, aviso, mora só Olha meu guarda-roupa, com qual que eu vou Se o assunto é vestuário, 4M também é enjoador Tá galão, tô desacompanhado Hoje só quero uma pra cair de jet Tô de ciclone no pião Um total nos pescoço de hornete Família em primeiro lugar No bem material, eu não me apego Na vida aprendi que pra chegar no 10 Tenho que começar do zero Hoje em dia o que é zero é a quilometragem da nave Cabelo e dente e fuga Minha vida é cena de cinema e quem tá na plateia Que vai a loucura Minha vida é cena de cinema e quem tá na plateia Que vai a loucura Minha vida é cena de cinema e quem tá na plateia Minha vida é cena de cinema e quem tá na plateia Minha vida é cena de cinema e quem tá na plateia